A gente começa numa sexta-feira, que pode ter sido no ano 33, como a tradição cristã vem afirmando, ou o que eu diria mais provável por volta do ano 28 ou 29, já que houve erros na adaptação do calendário e hoje, por mais curioso que isso seja, muitos historiadores têm certeza de que o Cristo nasceu antes de Cristo. Bom, seja qual for o ano, é o dia do Pessar, a Páscoa Judaica. E eu proponho a você agora fechar os olhos comigo para a gente imaginar juntos o que está acontecendo nesse lugar. Vamos agora imaginar ali, visualizar um monte pedregoso que parecia uma caveira muito grande, um lugar de execuções que fica fora dos muros de Jerusalém porque os romanos não matam ninguém no meio das cidades. Agora, se você abrir os olhos, você vai ver que tem muitas cruzes e ossos espalhados e que talvez por ter muitos crânios pelo chão, ou ainda por causa de sua forma estranha, esse monte é conhecido pelo nome de Lugar da Caveira, o que nós conhecemos como Monte Calvário, mas que no tempo de Jesus era chamado de Golgotha, pois era esse o nome em aramaico, a língua que Jesus falava com os discípulos. Você está vendo o nome escrito aqui na tela, para você não esquecer, Golgotha. É assim que a gente vê quando vai lá, aí está a imagem para você ver o lugar na entrada do que hoje a gente pode visitar, o lugar na Basílica do Santo Sepulcro, que a tradição nos mostra como sendo o exato lugar onde antes ficava o Monte Calvário. E eu posso imaginar um dos apóstolos se perguntando em desalento, o que é que a gente vai fazer com o corpo do Mestre no alto da cruz? Jesus foi condenado à morte pelo crime de sedição, ou seja, revolta contra Roma, considerado agitador e revolucionário. E ali agora está o corpo, preso pelas mãos e pelos pés, de certa forma, o que a gente está vendo é a história da humanidade dependurada no alto daquela cruz. Com sangue a lhe escorrer da testa ao umbigo, dos joelhos aos calcanhares, e a respingar na areia do chão, sem que se possa afirmar nesse instante o que se saberá muito em breve, depois que Jesus fechar os olhos, a vida sobre esse planeta redondo nunca mais vai ser como antes, pois foi com a morte de Jesus que nasceu o Cristo. Em alguns momentos, os evangelhos nos sugerem que Jesus sabia tudo de antemão, que ele já sabia o que aconteceu. O autor de Marcos, inclusive, narra o que Pedro disse aos fiéis na cidade de Cesareia de Filipe. Está aqui em Marcos 8, 31. Começou, então, a ensinar-lhes que o Filho da humanidade tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e, após três dias, ressuscitar. Os evangelhos foram escritos décadas depois dos acontecimentos. A gente sabe disso. Agora, então, será que Pedro conhecia o futuro ou foram os evangelistas que fizeram esses acréscimos? Como a pesquisa histórica confirma que os quatro evangelhos tomaram certas liberdades com relação aos fatos, a gente não tem como afirmar com precisão se Pedro já sabia, se foi posterior. O que os evangelhos nos informam é que estava nos planos de Deus a ideia de sacrificar o próprio Filho para tirar os pecados do mundo. Então, depois que o influente José de Arimaté negociou com o rei Herodes, o corpo do mestre foi retirado da cruz e guardado num túmulo. Vamos até lá? Música Em 2016, a edícula, que é essa estrutura que envolve o túmulo de Jesus, passou por uma grande reforma, de forma muito grande mesmo, maior inclusive do que essa que está acontecendo agora. Olha, nesse instante eles estão restaurando também a Basílica do Santo Sepulcro. Mas em 2016 eles tiveram a oportunidade de fazer algo raro, que foi abrir o túmulo de Jesus depois de centenas e centenas de anos. E foram retirados lá de dentro pedaços de calcário e mármore que foram levados para análise em laboratório. E sabe o que eles concluíram? Que de fato o túmulo de Jesus, tudo que está aqui, a estrutura que foi construída em cima do túmulo, em volta do túmulo, é de fato do século IV, ou seja, muito consistente com o que diz a tradição de que tudo começou aqui com o imperador Constantino. E claro, isso não quer dizer que o túmulo de Jesus é do século IV, isso quer dizer que o que foi construído no local é do século IV. Gente, tem que imaginar, aqui é um jardim. O túmulo naquela época ficava dentro de um jardim. Não tinha tanta gente assim, não tinha estrutura nenhuma. Isso foi sendo construído. Lembra que Adriano, o imperador romano, destruiu o que tinha aqui feito pelos cristãos, fez um templo pagão. Constantino veio, destruiu o tempo pagão. Então tem obra em cima de obra aqui. E aí, é difícil hoje imaginar um jardim, mas era um jardim. Está na descrição do evangelho de João. O barulho que vocês estão ouvindo é o tempo todo a reforma, mas é muito importante, porque esses lugares precisam ser mantidos. E a cada tempo, de tempo em tempo, são feitas reformas, restaurações. Ali dentro, gente, é a entrada, uma época onde a gente pode ver e chegar muito perto e até tocar o túmulo de Jesus. Eu vou ali daqui a pouco. Olha, quem cuida aqui do Santo Sepulcro são os gregos. Eles não são nada delicados. Nada delicados. A gente tem que estar sempre atento aqui, porque, infelizmente, os padres que cuidam do túmulo de Jesus não são gentis. Eu já vi eles empurrando muita gente aqui. É triste. É triste, mas é a realidade. As pessoas estão na fila, querendo ver o túmulo de Jesus. E aí vem um padre, um padre ortodoxo grego. Deveria ser uma pessoa que está pregando amor aqui. Está empurrando a gente. Tem tantas igrejas diferentes aqui. Tem a igreja ortodoxa grega, que cuida especificamente da edícula. Tem os católicos, representados pelos franciscanos. Tem a igreja etíope. Tem a igreja armênia. Então, nem sempre foi muito fácil a convivência aqui, não. Já teve muitos desentendimentos entre as diferentes igrejas, com peregrinos, às vezes. E, gente, já teve até assassinatos de cristãos aqui dentro. Cristão contra cristão. É tanta a urgência de cuidar do lugar mais sagrado, que algumas pessoas perdem a noção. Sabe? Vão se tornando proprietárias do lugar. E a mensagem que tem que ser transmitida, a mensagem que daqui emana e deveria continuar emanando, é a mensagem de Jesus. Não essa agressividade. Eu tenho a sensação de estar no mesmo lugar, que um dia foi um jardim, onde Maria Madalena foi a primeira, de acordo com os evangelhos, a ver Jesus depois da crucificação. Eu fico tentando rever a cena. Madalena chegando aqui, sem essa edícula, uma caverna, onde estava o corpo de Jesus. E, na verdade, eu não estava mais, porque Madalena não encontra o corpo de Jesus aqui dentro. Ela vê só os lençóis que encobriam o corpo e se encontra com alguém que, no começo, ela pensa que é um jardineiro. É curioso isso. Eu sempre achei curioso. Madalena não reconhece Jesus de primeira, não no primeiro momento. E depois, quando ele fala, ela diz a ele, mestre, essa cena relatada nos evangelhos, se a tradição é correta, aconteceu aqui. Então, daí a importância desse lugar. Ainda não reconhece Jesus de primeira, não é? O corpo de Jesus já não está mais na sepultura. Poderia ter sido o fim de uma história, mas foi só o começo. Ao fecharem a entrada da gruta e saírem pelo belo jardim, onde a gente imagina que ficava o túmulo que Arimateia preparou para ele próprio, mas que acabou sendo usado por Jesus, muitos dos seguidores pensaram que a história tinha terminado. O que você teria pensado, hein? Será que a gente teria certeza de que Jesus voltaria ressuscitado? Essa é uma pergunta que os apóstolos também estão fazendo.